Último dia de congresso das cidades do Piauí e uma das palestras à tarde de hoje foi Cidades Inteligentes. Os palestrantes destacaram os investimentos em tecnologia para modernizar o Estado e tornar municípios mais eficientes. Utilizar a tecnologia e a inovação é a principal proposta do município que deseja se tornar uma cidade inteligente. A gestão deve adotar um modelo resiliente e sustentável de prestação de serviços de forma mais rápida e eficiente. Foi esse o assunto em destaque na primeira palestra desta quarta-feira do Congresso das Cidades. Participaram do debate o diretor-presidente do Piauí Conectado, o presidente em exercício da Fé Comércio e o secretário da SENDEC. Na oportunidade, o diretor-presidente do Piauí Conectado destacou os resultados obtidos pelo projeto ao longo dos quatro anos de implantação em território piauiense. Como que a população pode receber esse tipo de serviço? Como que a infraestrutura proporcionada pela Piauí Conectado pode levar e prover serviços para a população do Piauí? O presidente em exercício da Fé Comércio destacou a importância da qualificação profissional para o mercado de trabalho. E a tecnologia, é claro, é uma grande aliada. Hoje o SENAC faz a capacitação profissional desses gestores e estamos trazendo muita tecnologia e ferramentas para facilitar a gestão dos municípios. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo destacou o crescimento da capital do Piauí com o turismo de negócios. A secretaria prepara uma série de ações para atrair a instalação de startups na capital. Você precisa de qualidade de vida, mobilidade urbana, economia, sustentabilidade e governança. Você aliança esses cinco pilares e desenvolve políticas públicas fomentando muito também na área de inovação. Então fica tudo interligado. E, claro, não deixando de esquecer a eficiência do setor público. Quanto mais você trabalha transformando o Terezinha em uma cidade inteligente, melhor o setor público.